O nome da música é Intuição, bebê Vai ligar na latera do celular, e Pilar Mari Fernandes Eu quero ver a galera de Pilar cantando bem alto comigo Joga a mãozinha pro lado, pro outro A minha intuição É claro que eu não tava errada O beijo esfriou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Quem sabe solta a voz Eu quero ouvir Vai ligar pra mim Vai ligar pra mim Vai ligar pra mim Vai ligar pra mim Vocês são as mais fortes do planeta Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Chama no piseiro Alô Renato Filho Renato Filho, meu prefeito, um abraço A minha intuição não vai É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Seu foi prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Líder da música Líder da música Eu quero ouvir Vai, me troca Vem a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca Vem a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca Vem a outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o que, Pilar? Os sonhos da Mari São os mais fortes do planeta A mãe é a mais foda Do planeta No mundo da música O nome da música é quem vale menos Tá ligado nessa hora Porque Tá querendo mexer no passado Com o papinho que dá com saudade No final sem dúvidas Aproveita Eu tô com uma vontade louca de errar Aproveita Que eu tô disponível pra você usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo E o quê? Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o colchão até chegar aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo E o quê? Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara que o líder da música Tá gravando a Mari bem ali Tá gravando a Mari bem ali Tá gravando a Mari bem ali Com o papinho que só vai me iludir No final sem dúvida Com o papinho que só vai me iludir E o seu? Meu corpo no seu corpo Eu quero recair Eu quero recair Prepara o colchão até chegar aí Quero sua boca na minha boca Mesmo sabendo Eu quero recair Prepara o colchão, eu tô chegando aí Quero sua boca na boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Ai, 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 ai Eu tô chegando aí Alô, bugi Alô, bugi do camaco Ô, Niva Nilda Rodrigues Minha vice-prefeita estará no meio da Mari Mari, quem não é? Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Na parada que eu me Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Pugi do camaco Agora vai gravar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Atenção, pilar Joga a mão em cima e diz Cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor Muito melhor Muito melhor Que você É um minuto da música E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede Você me pede pra voltar Dizendo o que vai mudar Enquanto tu errou comigo É dele, ligou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Quem sabe joga a mão bem alta E diz o que Ele cuidou Ele cuidou Quem sabe salta a voz e diz Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Muito melhor Eu tô aqui Música nova Quero ver Canta alto pra mim Todo mundo que não tem relacionamento sério Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol E olha o que que aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se teve assim Porque vem outros dois Quem sabe, quem sabe diz Quem sabe, quem sabe diz Quem sabe, quem sabe, diz Quem sabe, quem sabe, diz Chama no swing Chama no swing Chama no swing Vai, minha banda Mas eu basta, sim Ele não me ama Mas eu basta, sim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Alô, pilar, sem amar Alô, de volta, Rodrigues E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Quem sabe solta a voz pilar, mas eu gosto assim o quê? A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto Só quem é fã da Maria Menúcia dá um gritão aí Deixa eu perguntar uma coisa Não tá do certo com a metade de ti Quem cala? Parece que eu tô levando cintos passageiros Estranhou Você me fez de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão frouxo Não consegue me prender Não consegue me prender Onde que eu desconheci você? Isso é Mário Fernandes E o jovem da Samson Essa é pra você, bebê Sucesso da Mário e do chão de avião Só quem é fã do comandante faz um X aí E o meu balão, ó E eu já deixei de contar Onde é a água Hoje eu saio Eu te aparo Da minha vida E eu, chão de avião E eu Já deixei meu balão Pra que, chão de pra que, pra que, pra que E pelo visto De madrugada Vai ter visita Assim, ó Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar Joga a mão em cima Só quem tá solteiro solta a voz e diz o quê? Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar Que hoje tua cama não me vê Chim de almeão, colar assim Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Vou fugir do cabaco Vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa E tá feliz, mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber, não vai beber Eu já deixei teu copaco Por que o calor? Hoje o ensaio, eu te apago Da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumar Alô Renato, filho, meu prefeito Pelo visto, de madrugada Vai ter visita, quem sabe diz o quê? Eu vou beber Pode apostar Joga a mão em cima Joga a mão no alto, salta a voz e diz o quê? Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar Jonas Lira Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Jonas Lira, eu quero vir Embriagado, passando aí em casa Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, pare lá em casa Vem se arrepender, vem Vai nascer mais, sim Vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Já vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender, mexe de mim Bota pra tocar no paredão E tem gravação Quem gostou, levanta a mão em cima e dá um grito Joga a mãozinha pro lado, pro outro Assim eu vou beber Pra te esquecer Prepara, pilar, vai Pode apostar Joga a mão pro lado, pro outro Atenção, pilar, eu quero ouvir Eu vou beber Pra quê? Pra te esquecer Só quem tá solteiro Joga a mão em cima e diz Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, depois vai voltar Eu quero ouvir Vem se arrepender, alô bugi do cavaco Sucesso novo da Mari Essa daqui é Top 1 Brasil Só de imaginar Que eu me deixei Todo meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me deixei De provar amores melhores Que o seu Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem Mas tudo bem a sua atitude Prepara, prepara, joga a mão em cima e diz E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Só pra te lembrar Você nunca sou do que ela Renato O filho, meu prefeito O filho meu prefeito E eu me derrubar No céu é verdade Só de imaginar Que eu me deixei Foi o meu amor em ti Que me dançou de pensar E só te lembra Que me permite o trabalho dos melhores que o seu Que me manda de dar Queria poder voltar no tempo e evitar que eu fiz Ô Jonas Lira Mas tudo bem é sua, que tudo se faz Quem sabe, quem sabe, jora a mão e se me quis E você é alguém que ninguém merece ter a vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar Alô, milagre Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Você é o que? E você nunca soube o que é amar É o que voar Original Fechando de sopa Alô, ETN Gravações É o que você é o que é amar Assim, cara, uma mulher que merece ter a vida É o que você está E você nunca soube o que é amar Legenda Adriana Zanotto 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 Renato Filho, meu prefeito Renato Filho, meu prefeito Obrigado pelo convite Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei mentir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero seu amor e mais nada, você precisa entender Só sei dizer que eu te amo demais, nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo É, 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 é o mundo da música Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábado na arte de amar Eu não sei medir pra conquistar uma mulher Varia tudo nesse mundo só pra ter você O destino será o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu não sei Só sei que eu te amo demais O quê? Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Ai, eu te amo Ai, eu te amo Eu te amo demais Legenda Adriana Zanotto 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 A gente ainda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto